O bolso esquerdo já tá forrado E o direito parece um aquário Dentro de uma evoque dourado Do lado da morena, mó chave de enquadro Doze mola me deixa enjoado A firma tá rica, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado Passei na garagem, partiu pro baile Mil e duzentas é BMW Olha o nosso robô Zé Polvinho fica irritado Foi na ruinha que as piranha pulou alto Eu e minha mandraga, raspando a placa no asfalto Abaixei pra neutro, cortei de gino sem escape Parei o meu robô, taquei fogo no baseado Doze mola me deixa enjoado A firma tá rica, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado Doze mola me deixa enjoado A firma tá rica, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado Passei na garagem, partiu pro baile Mil e duzentas é BMW O bolso esquerdo, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado Doze mola me deixa enjoado A firma tá rica, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado Passei na garagem, partiu pro baile Mil e duzentas é BMW Olha os nossos robôs Zé Polvinho fica irritado Foi na ruinha que as piranha pulou alto Eu e minha mandraga, raspando a placa no asfalto Eu abaixei pra neutro Cortei de giro sem escape Parei o meu robô Taquei fogo no baseado Doze mola me deixa enjoado A firma tá rica, é só pano caro Tome o clay lacoste Mas hoje nós vai ciclonado O bolso esquerdo já tá forrado E o direito parece um aquário Dentro de uma evoque dourado Do lado da morena, mó chave de enquadro Doze Doze Tchau, tchau.